Esse é o nosso cantinho, esse é o nosso lugar Quantas pedras no caminho, pra essa vida melhorar Olá, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu sou assim Nunca fui sobre chorar, mas por aqui ninguém aguenta mais Dá pra amenizar o luto, é o preço da luta Ainda preciso gritar, mas quem me escuta O bicho papam lá fora, já não me assusta Num país onde arder dentro de casa, para que busca A vida é dura, mano, tanto bate até que frustra A vida é dura, mano, tanto bate até que insulta A história conta quem é pronto e não desconta a culpa De quem nunca leva em conta, um privilégio que desfruta Desde que mar o ódio é tablar o sol com a lupa Inútil como quem esconde lágrimas na chuva Se a vitória fica viva e se a roleta russa A chispa estrutural não se resolve com desculpa Tem que cortar pra acabar com o fruto Eles não mexem na raiz porque ela afeta o lucro Eu queria falar de amor, mas desde o tempo é culto Então eis aqui meu love song, só que estado bruto Esse é o nosso cantinho, esse é o nosso lugar Quantas vezes o caminho, pra essa vida melhorar Eu não sei o que fazer, eu só sei que eu sou assim Não vai conseguir chorar, mas por aqui ninguém aguentava Frio como Hellsic, pique John Wick Onde o clique vai dar um clipe, o molde link a pique Quatro zique, criança, night de ó Nice, lá fora é forte night, saca safe e cada vez menor Os dias são cárcere, cicatrizes, metrópole Inserem Mephistófeles, bosta, devora mártires Maldição das metrópoles, dos meninos Contra o peregris, quebra as pernas sem bérbole Enterramos Aristóteles pretos, fato Antes que a bala perdida me ache Antes que a bala perdida me ache Quero ter a chance de me ensinar Antes que a bala perdida me ache Antes que a bala perdida me ache Quando o filho chora, nem a mãe não vê Mas no fundo sempre sabe quando o filho chora Quantas lições de casa para resolver Até que um dia a gente possa ir brincar lá fora Eu vim de onde o filho chora e a mãe não vê Mas no fundo sempre sabe quando o filho chora Quantas lições de casa para resolver Até que um dia a gente ir Costa Barros, coincidência Guadalupe, coincidência A mesma cor e incidência na terra das conhecidências Preto é sempre cor tendência Pra essa fria sentença Quem não busca o ponto final vai cooperar com as reticências Abolhe só Foi só um durex, nave graça Com bilhete sem graça Dizendo que a vida continua aí Meritocracia é só uma farsa Que te faz pensar que se a janela tá quebrada A culpa é sua Esse é o nosso cantinho Esse é o nosso lugar Quantas pedras no caminho Pra essa vida melhorar Oh, vaiá Eu não sei o que fazer Eu só sei que eu sou assim Nunca foi sobre chorar Mas por aqui Ninguém aguenta mais Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer